Danilo, o seu governo que você representa já está há mais de 16 anos e vocês continuam dando as mesmas desculpas. Você falou de BRT, tem mais de 10 estações abandonadas. Foi você, enquanto secretário, que gastou mais de 100 milhões de reais na navegabilidade do Rio Capibaribe e de hoje não serve para nada. Nem na questão ambiental conseguiu atender. Então a gente precisa parar de dar desculpas, como é o caso do PSB e do grupo que você representa, e partir para as soluções, como fiz em Petrolina enquanto prefeito. Eu fui ameaçado de morte, meu secretário levou 4 tiros, ficou entre a vida e a morte, mas eu não desisti e não recuei. Fui para cima das empresas de ônibus e mudei o contrato. Ônibus novos, mais uma frota de ônibus maior, com acessibilidade, com Wi-Fi e principalmente diminuímos em 20 centavos a tarifa de ônibus que era cobrada em Petrolina. Enfrentamos com coragem e com atitude. E a mesma coisa que vamos fazer, vocês tiveram 16 anos para resolver o metrô e não fizeram. Nós vamos puxar o metrô para a responsabilidade do governo do Estado a partir do próximo ano e fazer no modelo que Salvador fez, que São Paulo faz e que o Ceará fez, para que a gente possa garantir humanização, serviço de qualidade integrado, tanto com o BRT quanto com os ônibus. Eu vou acabar com a tarifa diferenciada da ônibus. Vai ser uma tarifa única aqui na região metropolitana e as pessoas vão pagar por demanda, ou seja, por quilometragem, para que a gente possa fazer justiça, mas para que a gente possa acabar com esse transtorno que é o ir e vir das pessoas aqui.